Davi Style Davi Style de Fortin, senhora, bora todo o Brasil Por quanto tempo ainda vamos ter que suportar A crueldade, a humanidade, a intercadência Ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres Quem será que vai levar o maior ponto? Vejo a parte bem sucedida, materialmente Puxar do corpo, salver os galhos e novamente Achar que estão colaborando com o mendigo que pede esmola As profetas enfiam a mão no fundo da sacola Jogam uma mueta, viam as costas e vão embora Que ajuda é essa, queira me explicar Onde o cara nunca se levanta, continua no mesmo lugar E ao escurecer, como é que vai ficar? Ele procura um lugar pra se deitar Mas a noite é longa e demora O frio é intenso e ele chora Abandonado pelo mundo, seu destino é esse Se ser maltratado e humilhado vem, vai ser assim Mais uma vez a palavra de Deus é confirmada Onde ele é o princípio e o fim da etapa Todos te abandonaram, mas Deus não Felizes são os que sofrem a perseguição Por isso, mano, não fique desesperado Lembre-se de Jesus e ficarás aliviado Pois ele é a fonte da vida e nele está a resposta Tenha fé em Deus e aguarde sua volta Pode demorar Mas tenho certeza que ele vai voltar Pois ele é a fonte da vida e nele está a resposta Tenha fé em Deus e aguarde sua volta Pode demorar Mas tenho certeza que ele vai voltar Precisamos de Jesus, meu irmão Só ele te salve da vida eterna Precisamos de Jesus, meu irmão Precisamos de Jesus, meu irmão Precisamos de Jesus, meu irmão Só ele te salve da vida eterna Precisamos de Jesus, meu irmão Enquanto outros trabalham para se segurar Seus filhos que nasceram não é preciso sustentar Outros ficam vagando pela rua o dia inteiro A idade vai chegando e vem a falta de dinheiro Pra comprar um pisante, um perco tão afeita Tomar um refrigerante, fim de semana e na feira Seus pais comandam dificuldade e ganham pouco Pagaram as contas 20 e meia, mas eu sou pouco Abandonou a escola cedo demais Foi ignorante, não quis ouvir seus pais Se entulou com a molecada da quebrada Sumia no mundo, passava dias sem voltar pra casa E sua mãe, coitada, desesperada Com 15 anos cometeu seu primeiro delito Deu azar, foi preso, ficha no distrito A partir daquele dia era perseguido Alguns P.O.s, alguns assaltos se formou bandido Andaram armado e drogado, era sua cena Virou patrão da merla e da cocaína Se achava o tal carro zero Com 18 anos de idade, era respeitado na cidade Até que um dia a casa caiu, tudo conta e agora E agora, na rua era temido, na cadeia ele chora Não adianta aloplar, nem querer tirar onda Só quem foi lá sabe como é que é Uns dias de rosa, comprou uma coca Ficou garantido, faz parte da roda Bateu de frente no pavilhão com um inimigo seu E a faca foi um crime que não cometeu Na hora do banho de sol, vamos acertar aquela parada Possua culpa e estopeto sem dever nada Mas bem na hora do confronto, um detento gritou Cadê o amor de Deus em seus corações? Já não basta o lugar que vivemos Pra ter mais confusões Perdoe ele, mano Perdoe ele, irmão Precisamos de Jesus, meu irmão Só ele te salve da vida eternal Precisamos de Jesus, meu irmão Precisamos de Jesus, meu irmão Só Ele te salve da vida eterna Precisamos de Jesus e de Jesus Tem que te divertir em Ceará para todo o Brasil Tenho certeza que Jesus é o nosso salvador Morreu por nós, demonstrou o seu grande amor Lavou nossos pecados, morreu com grande dor E só Ele merece o nosso respeito Se hoje faço fome pelas ruas, meu irmão Posso morrer, mas quero ver Jesus no coração Acostumado a viver de migaias desse mundo Ser chamado por muitos de vagabundo Enqueceu dos mandamentos que aqui você deixou E assim foi esclarecido Amar a Deus sobre todas as coisas E ao teu próximo como a ti mesmo Precisamos de Jesus, meu irmão Só ele te salve da vida eternal Precisamos de Jesus, meu irmão Precisamos de Jesus, meu irmão Só ele te salve da vida eternal Precisamos de Jesus, meu irmão Precisamos de Jesus, meu irmão Só ele te salve da vida eternal Precisamos de Jesus, meu irmão Precisamos de Jesus, meu irmão Só Ele te salve da vida eterna Precisamos de Jesus, meu irmão Pois Ele é a fonte da vida e nele está a resposta Tenha fé em Deus, aguarde sua volta Não pode demorar Mas tenho certeza que Ele vai voltar Pois Ele é a fonte da vida e nele está a resposta Tenha fé em Deus, aguarde sua volta Não pode demorar Mas tenho certeza que Ele vai voltar Jesus, meu irmão E Ele vai voltar E Ele vai voltar Jesus, meu irmão Da pista e de fortinho Será para todo o Brasil